Deputado, a questão da violência no nosso estado, é o último caso agora do gerente aqui da casa que foi assassinado e o governador defende o fechamento das fronteiras. Qual é a sua opinião? O secretário de Segurança Pública foi um dos primeiros a abordar esse assunto nacionalmente. Não só as fronteiras do Manuco do Sul, mas os 17 mil quilômetros de fronteira completamente vulneráveis, desguarnecidos pela presença do governo federal. Mato Grosso do Sul faz um esforço grande para proteger as nossas fronteiras. Isso está demonstrado, por exemplo, pela aplicação de drogas. 427 mil quilômetros de drogas aprendizam do nosso estado. Mato Grosso do Sul trabalha não apenas para o nosso estado, mas para o Brasil e para o mundo. Portanto, o fechamento das fronteiras é a lei, é dividir a questão tributária, né, dos ministros tributários, também tem um componente importante da proteção do Brasil em relação às pessoas. Mato Grosso do Sul.